Então seguindo, ainda testando esses recursos da versão 5 Vamos fazer a chamada do OneModal sem utilizar o jQuery Nós não temos o jQuery aplicado aqui ao nosso projeto Então eu vou aqui para as propriedades do Bootstrap Vamos lá, vem aqui em Get Started E por enquanto, eu sei que tem algumas coisas aqui, alguns recursos para poder explicar para vocês em componentes basicamente Mas por enquanto eu vou acessar diretamente a opção do modal Aí depois nós vamos vendo aqui mais detalhadamente os recursos do Bootstrap Então aqui eu vou pegar um exemplo dessa janela modal Pode ser a mais simples que tiver mesmo Clica aqui em Copiar Para não precisarmos digitar código Uma das grandes vantagens do Bootstrap é isso Ele já entrega os componentes prontos aqui para nós E utilização de framework tem isso Então se você não tiver nenhuma vantagem em utilizar, não tem por que usar Então a vantagem é que ele já entrega tudo pronto ali Nós podemos pegar da classe Vamos mudar nem texto, vou deixar dessa forma mesmo Vamos voltar lá e vamos fazer o seguinte Para poder chamar essa modal Eu vou pegar aqui um botão Também já está estruturado lá Vou até colocar aqui antes dela E aí na hora que esse botão for clicado Ele vai ter aqui um data toggle modal E um alvo, que é um target voltado para exemplo modal Para isso eu preciso de ter esse ID definido dentro da minha modal Então aqui abaixo, para eu até ter pego esse exemplo dela Eu vou pegar aqui, pode ser então Então vamos copiar ele Vamos copiar aqui, todo esse exemplo Pronto, eu vou substituir isso que está aqui Beleza Está feito aí Quando for clicado no botão exemplo modal Ele chama a modal que tem esse ID definido aqui Então é muito fácil, muito simples de usar Depois eu vou mostrar mais na criação do template Um pouco mais detalhado isso aí Aqui dentro então do Bootstrap 5 Deixa eu atualizar Ele vai mostrar, está vendo? Launch demo modal E ao clicar está aberta a modal E no meu projeto eu não tenho o jQuery Então não é necessário mais o jQuery Para que ele possa fazer chamadas de modal Utilização de script Isso aqui já utiliza script E alguns outros recursos também Que nós veremos dentro do nosso projeto Vão utilizar script E esse script não obriga mais que você tenha a chamada do jQuery Beleza Então ok, já está funcionando aqui Nós já temos uma boa parte Daquela estrutura que foi acrescentada na versão 5 Sendo detalhada Vamos começar a trabalhar aqui com alguns componentes Um pouco mais do início Então você entrando aqui na opção Existem alguns outros ainda para layout Você tem grid, colunas Para conteúdo aqui você vai ter imagens, tabelas, figuras Aqui nós temos os componentes de formulários separados Então tudo que for select, input Vai estar aqui dentro dessa área E aqui alguns componentes nativos dele Como alert, botão, cards Que são bem úteis aí para desenvolvimento do projeto Entrando aqui por exemplo em alerts Que são aquelas jives que tem essa cor de fundo Às vezes você tem a necessidade de aplicar um destaque dentro do seu site No meu site mesmo tem isso Quando eu crio uma promoção, um novo curso em promoção Eu coloco no rodapé um alert Então fica um pouco mais visível O aluno clicou lá e ele já vai poder visualizar essa promoção Agora, não importa qual dos recursos que eu mostrar aqui Todos eles você consegue testar de forma muito fácil Somente lendo e tendo aqui atenção na documentação Então você pode copiar um dos modelos Copiou, colou lá dentro do seu projeto Isso obviamente para quem nunca trabalhou com bootstrap Para quem já fez outras versões, tranquilo Já sabe aí testar tudo isso Ao colar é só salvar e atualizar O que vai definir cada uma das classes e a diferença entre elas ali É justamente a opção class que você tem lá Então percebam que ele pegou aqui uma linha de fora a fora E colocou aqui a classe alert com a propriedade alert primary E aqui se você analisar dentro da documentação O que vai mudar basicamente são as propriedades Então aqui é um secondary, um success E cada um deles vão passar uma cor diferenciada Então aqui nós temos a primary, aqui nós temos a secondary E assim vai Então é dessa forma que você testa qualquer tipo de componente Dentro do bootstrap Sempre tendo atenção as classes aqui que são aplicadas nele Ok? Então aí para você poder depois definir e testar outras cores Basta alterar ali Eu vou estar mostrando aqui alguns outros componentes também para vocês Mas vou utilizar eles na prática Dentro do template Como o badge, por exemplo Que é muito interessante para mostrar notificações Onde você pode clicar E ele vai te mostrar aqui uma miniatura Com um total de notificações ali Então isso também já utilizei dentro dos projetos E é interessante você passar um a um E verificar o que cada um ali Te possibilita, te apresenta E aí Obrigado.